Eu sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, gente eu tô aqui com a Gaia, uma piquinês top, gostosa, menina levada, gente Muita gente perguntou no canal pra me falar um pouquinho dessa raça, ah gente eu não sei muito o que falar dessa raça Eu só sei que a piquinês é um cachorro que tá em extinção, eu quando era criança na década de 70 Eu acho que foi meu pai ganhou um vermelho, muito gostoso, e sempre tive cachorro na minha vida, pastor alemão, tipo de raça Primeiro cachorro que eu ganhei, mesmo ganhei de presente, foi o pastor alemão, meu pai que trouxe, ganhou, meu pai ganhou e me deu Uma fêmea, lá no estado do Pernambuco, e aqui no estado de São Paulo já tive acho que trocentos cachorros Eu já fui criador de voodó de inglês, muito bem, fui bem criador, dois cachorros chegaram a ser campeão brasileiro, pan-americano, internacional Já criei Whippet, galgo de corrida, e o que mais, já criei Pung, já tive um cachorro top, Pung, fui campeão brasileiro, pan-americano, internacional O cachorro Petrônio era um cachorro top, no criador lá de Atibaia, o dono desse canilho já veio a falecer E também o moço de voodó de inglês era top, muito top mesmo, filho campeão, essas coisas assim Aí depois acabei com tudo, com todos os cachorros e o que mais, aí eu tive Yorkshire que eu comprei, também achei na rua, morreram E a Whippet, a primeira Whippet, que eu comprei, veio a falecer comigo, durou 17 anos E agora, eu tenho a York, o ano passado em dezembro ela morreu, ela adquiriu um câncer, já estava velhinha essa cachorra Eu achei ela na rua, não sei se vocês estão me vendo aqui, eu achei na rua essa cachorra Uma Yorkshire, Ida, pôs o nome dela Ida, eu achei ela na rua, pôs o nome dela Ida Aí eu comprei, aí eu sinto falta de cachorro, aí eu disse, ah não vou comprar um cachorro, eu procurei, eu ia comprar o Whippet Outro Whippet, é um cachorro muito gostoso de se ter, aí eu lembrei da minha infância, que eu tive um piquinês que era fila da puta, briguento, bravo Aí eu disse, ah não, vou comprar uma piquinês, aí pá, eu comecei a procurar, encontrei, que está em extinção Aí eu consegui encontrar a Gaia, a fêmea, é uma fêmea gente, muito bacana O piquinês é um cachorro que é bem, ele não depende da gente, ele gosta de carinho, gosta, mas não é esse cachorro muito carinhoso não Gosta de brincar, mas ele gosta de estar sozinho, dormindo pelos cantos, é assim, não gosta de rua, não gosta, o piquinês é um cachorro que gosta de ficar sozinho, sossegado Não é muito de latir, nunca o problema aqui, muito pelo gente, muito pelo, ela está numa fase, eu não sei que hormônio dela, ela entrou no cio, sonho do cio, dela só gostosa Almoça gostosa, gente, muito bacana mesmo, uma raça gostosa Gente, é bom ter cachorro na sua vida, eu acho que você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa que gosta do... Não sei, toda pessoa que tem um animal na sua vida, eu acho que é gostoso ter um cachorro O cachorro não, qualquer animal que você pretenda, tem qualquer coisa, um passarinho, qualquer coisa Mas tem gente, é muito gostoso mesmo Você chega em casa, estressada, ela está para receber você, para dar carinho, né Gaia? Mas é bonita, fala a verdade, gente Eita que menina gostosa Nunca viu uma cachorra mais bonita do que essa na vida, meu pai Para de morder a mão, né, do pai? Né? Para de morder a mão Gente, que nem os piquinês de hoje, é diferente do passado Hoje é mais compacto, a carinha mais achatada A boca, os dentes não são tão pra fora prognata, entendeu? Eles são mais chatinhos, ó Ela vê que é perfeita a boca dela E essa cor, essa cor aqui, eu não queria, assim, essa cor é uma cor rara Esse creme aqui é uma cor muito rara É um cachorro mais caro, a cor, pela cor Mas não era a cor que eu queria, não Eu queria um vermelho aqui do passado Eu queria comprar pelo passado, aquele tipo de chocolate Né, Gaia? Né? Mas acabei, eu fui no caninho, cheguei lá Só tinha essa aqui, me acabei me apaixonando Ela me deu um beijinho na minha cara Falou, eu quero ir embora com você E eu trouxe ela Não foi? Eu comprei essa moça bonita Não dá muito carinho Ela gosta de brincar, morrer, mas carinhosa ela não é, não Ela, assim, ela é o carinho do jeito dela Era um cachorro bem rústico Não é cachorro, assim, de muita frescura, não Né? Ela faz o bem que ela quer, gente Ela não me obedece por porra nenhuma Ela não obedece porra do meu pai Você gosta do pai? Você gosta, moça? É, gostosa? É? Pois é, gente, é muito gostoso mesmo essa raça Qualquer raça É cachorro de rosto, cachorro gosta do meu Eu dou carinho mesmo E essa aqui Eu dou carinho mesmo Pra qualquer cachorro Ela não é menina gostosa Mas eu tava afim de comprar uma pequinete Eu comprei essa safada Essa malandrinha Gente, cachorro comigo Não dorme em cama Não deixa subir na cama Isso aqui não é cama, não, gente Isso aqui é uma miragem Tá bom? Faz de conta que isso aqui não é cama Mentira, gente Ela dorme comigo Cachorro Cachorro dorme comigo mesmo Ela adora dormir com o meu pai No calor ela dorme no chão Eu ligo a condicionada De madrugada que esfria Ela pede pra subir pra cama Não é pra dormir aqui comigo Né? Se eu me engano é assim, meu pai Pois é, gente Não sei se esse vídeo vai ficar legal Se gostar do vídeo, já sabe Deixa aquele joinha pra mim pra Gaia Fala pra isso, Gaia Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Fala assim Oi, gente bonita Se gostar desse Ó, gente É uma coisa tão gostosa de ter isso aqui É bonito, viu É gostosa Se vocês Um dia falar de aqui Meu cachorro Pode Crer com o cachorro Que é gostoso de ter, gente É uma delícia Isso preenche sua vida Saiba Um cachorro acho que faz você ser um ser humano melhor Com tudo e com todos Você tem mais amor Pra dar Mais cuidado Né? Você adquire mais sabedoria Com eles Eles te passam muita sabedoria Viu? São carinhosos Mas eles passam muita sabedoria Assim pra você Gente, tu sabe a sabedoria Que ele passa pra você Não fala, mas ensina muita coisa Ele te ensina assim Você é uma pessoa melhor na vida É ou não é? É mesmo